O futuro é show, o futuro é show, fala assim ó, o futuro é show de bola! Eu vim aqui fazer um pacto com você. Meus amigos, o futuro está sendo terrível demais. É, eu esperava não gravar esse vídeo, eu não queria gravar esse vídeo, porque eu acreditava que a galera não ia levar muito nessa consideração realmente sobre o que pode se separar entre os fãs e os profissionais. As coisas como estavam sendo colocadas, só que o pessoal não tem limite, a galera não tem limite. E a gente já estava esperando, já estava observando que essa treta iria estourar a qualquer momento. E nós estamos falando mais uma vez aqui sobre esse lance do futuro em Chansalmen, e agora atingindo em cheio o dublador Guilherme Briggs. Eu não queria falar sobre isso por aqui, vocês sabem que eu não gosto de trazer isso aqui no canal do Geek Brasil, falando algumas coisas sobre polêmicas ou coisas do tipo. Vocês podem acompanhar isso em outros canais que sempre estão se envolvendo por lá. Mas quando se trata realmente da comunidade de animes e mangás, eu me sinto automaticamente envolvido. É claro, a gente tem quase 95 mil inscritos, a gente tem quase 100 mil inscritos. E deixar de falar disso, de comentar sobre como algumas pessoas estão enxergando essa situação de uma forma completamente equivocada, para não dizer outra palavra aqui, porque realmente eu estou irritadaço com o que está acontecendo, tanto ali na autacosfera, no Twitter, quanto também em outras comunidades e fóruns espalhados pela internet. Como vocês sabem, o próprio dublador Guilherme Briggs foi escolhido para dublar o demônio do futuro. Eu acho que se tem um dos casts que acertaram nos últimos tempos, esse é um dos principais. O Briggs, ele é inacreditável dublando. O cara simplesmente consegue entregar de tudo, de tudo. Ele consegue entregar de tudo. Se ele fizer um copo, um copo sem rosto, ele consegue entregar uma personalidade para esse copo. É inacreditável o que esse cara faz. E ter o Guilherme Briggs na comunidade otaku, dublando os nossos animes, é um privilégio absurdo. Que nenhum outro país tem. Nenhum outro país, a não ser os falantes em português, possui uma pessoa com uma característica tão gigantesca como o Guilherme Briggs. É claro que nós temos outros dubladores incríveis, né? O Lucas já apareceu aqui no canal. Temos o Glauco também ali em One Piece. Nós também temos o Wendel Bezerra, né? Que tem a voz do Goku e também do Sanji em One Piece. Tem vários dubladores incríveis, cara. Mas o Guilherme Briggs, ele é considerado por muitos como um dos maiores dubladores de todos os tempos do mundo inteiro, velho. Do mundo inteiro. E a gente tá observando o cara sendo atacado mais uma vez por causa de uma única fala de um anime. Isso pra mim é inadmissível. Eu tô realmente muito frustrado com muitas coisas que estão acontecendo. Muitas mensagens que eu tenho recebido, tanto no Discord, quanto também via WhatsApp, no Twitter, na qual eu tenho lido ali. E isso tem me deixado bastante triste. A gente, né, lá nos meados de 2011, nos meados de 2012, quando a gente se reunia pra falar sobre animes e mangás, a gente se reunia pra conversar. Falar sobre poderes, conversar ali sobre as habilidades dos personagens e pra dar risada. Não pra ficar atacando um dublador. Não pra ficar se reunindo ali pra atacar uma pessoa que não fez mal nenhum. E aí eu pergunto pra você. Você que tá ali. Eu sei que você que tá atacando o Guilherme Briggs não é inscrito no canal do Geek Brasil. Mas esse vídeo vai chegar a você. Esse vídeo vai chegar pra você. E eu acredito que você que tá fazendo isso, que tá usando um perfil na qual não tem imagem, não tem o seu rosto ali. Eu queria saber qual seria a reação dos seus pais se eles soubessem o que você escreve na internet. Qual seria a reação dos seus pais, dos seus avós, do seu tio? Eu não sei quem é a pessoa que cria você. Mas eu queria saber qual que é a reação aí dos seus pais, se ele soubesse, o responsável por você, se ele soubesse o que você escreve no Twitter. Será que ele teria vergonha? Será que ele teria honra ao ver ali o que você escreve, a pessoa que ele está criando, a pessoa que está cuidando de você? Qual seria essa reação? Eu vi muita gente zoando o cabelo do cara, eu vi muita gente zoando os dentes do cara, zoaram tudo do cara pra quê? Qual que é o propósito de ficar atacando um dublador, um prestador de serviço? É a maior coisa de você ficar azucrinando um pedreiro, ou um eletricista, ou alguém que vai prestar um serviço na sua casa um dia inteiro, e esperando que ele faça um serviço bom, esperando que ele faça ali um serviço adequado? Pensa, pensa comigo. Você está no seu trabalho, você está realizando o seu projeto, o seu chefe ficar ali na sua cabeça o tempo inteiro, te azucrinando. Que ambiente infernal que é esse? Como que você trabalha? Como que você entrega o seu melhor? Você não consegue. Você simplesmente não consegue entregar o seu melhor, porque tem alguém te azucrinando o tempo inteiro. E é aquilo que está acontecendo com o Briggs. Tentaram até mesmo hackear o perfil do cara, velho. Tipo assim, velho, ao ponto que o pessoal chegou, tentaram hackear o perfil dele de, hoje é sexta-feira, de quarta pra hoje, três vezes. Tentaram hackear o perfil do cara três vezes, e isso é inadmissível. E, velho, eu estou realmente indignado, cara. Eu li a mensagem do Briggs aqui, e eu fiquei, cara, eu nunca tinha visto isso. Em nenhuma obra que ele havia participado, eu nunca tinha visto uma mensagem desse. Que ele falou, ele fala o seguinte, eu vou pedir pra sair da dublagem desse anime. Não quero mais estar nele. Pra mim acabou. Cara, o Guilherme Briggs, eu acho que tem mais de 30 anos de carreira. Ele nunca passou por isso. E surgem, então, os fãs, entre aspas, fãs, não dá pra chamar ali de outra coisa, fãs, entre aspas, que não são fãs de verdade, de Chance All Men, e chegam pra atacar o cara de uma forma absurda, ao ponto que ele tem que trancar o perfil dele. Que ele tem que se proteger das pessoas que deveriam realmente agradecer. Cara, que atorração fantástica foi aquela do demônio do futuro em Chance All Men. Foi inacreditável o que ele entregou na dublagem. E o que ele recebe é ingratidão? Que ele recebe algo realmente de uma forma cruel? As pessoas perseguindo ele no Twitter, de uma forma que não faz sentido nenhum? Rapaz, isso me faz perder um pouco a fé na humanidade. Bom, e é claro, né? Eu não vou deixar os haters ganharem espaço aqui nesse canal de uma forma muito grande. É claro que eu quero deixar esse vídeo como, na verdade, uma mensagem pro Guilherme Briggs. Eu acho que vai ser muito difícil esse vídeo chegar no Guilherme Briggs, na forma realmente de ter realmente esse contato com ele. A gente já teve algumas entrevistas ali no Anime Friends, já tivemos algum contato, mas nada muito específico. Mas eu queria que você soubesse, Briggs, que você fez parte da minha infância. Você fez parte ali de toda uma história. Eu acho que de 90% dos brasileiros que acompanham o canal do Geek Brasil, você fez parte da nossa infância. Desde Frickazord, com aquelas formas realmente inacreditáveis, né? Que você agia, aquelas loucuras. A gente já podia esperar um grande dublador desde lá atrás, né? A forma como você trabalhava esse personagem, o jeito maluco como ele é identificado com você. A gente também passa pelo Superman. Esse personagem sério, mas que a cada versão que aparece, você sempre entrega o melhor do personagem. Às vezes superando até mesmo a originalidade do inglês, vindo aqui pra gente. A gente até mesmo tem o privilégio, os fãs de Black Clover, que eu sempre brinco, né? Que quando tem ali 0,3% de animação, a gente já fica realmente empolgado com aquilo que vai ser entregue pra nós. Nós temos o privilégio de ter você como o Rei Julius no universo de Black Clover. E até mesmo as participações especiais no Nerdcast de RPG. É um público bem nichado, diferente ali de outros contextos relacionados a Superman, Freakazoid, ou até mesmo ali o Rei Julius de Black Clover. Mas como é gostoso ouvir a sua voz ali no Nerdcast de RPG, e ouvir aquelas brincadeiras e aqueles contextos que somente quem é fã de muito tempo dos Nerdcasts, sabe que tipo de brincadeira e esses contextos que acontecem ali no universo do Jovem Nerd. Os ataques que você tem sofrido são injustos. E você tem toda a força da comunidade dos animes. A gente não vai deixar essa minoria, essa pequena quantidade de pessoas falarem mais alto do que a gente. E é por isso que eu decidi gravar esse vídeo pra mostrar que o barulho daqueles que te apoiam podem ser muito maior do que as pessoas que te atacam. E aí 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 Obrigado.